Jogou, jogou, jogou no bar, jambri eu Jogou, jogou, eu pertejei o brincheiro nunca lê Jistis, jistis, jistis tudo já tu quer Jistis, jistis, jistis no ar, eu vi você Jistis, 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 jistis A gente quer que a gente se transforme Isso faz mal, mesmo a gente Pai, o país O país faz mal Porque o povo é finiu Se não faz um union A gente não pode ser levado A gente não pode ser levado A gente não pode ser levado A gente quer que a gente se transforme Um amor, amor, amor Um amor, um amor Um amor, um amor Um amor, um amor Um amor para o Senhor Um valor e o Senhor Um amor Justiça, justiça Justiça com todos os atores Justiça, justiça Justiça com a terra A CIDADE NO BRASIL 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 E se foupa é claro, eu vou prazer Vou te dar